Esse daqui é um bege, ó, esse daqui é um bege e ele tem vários rococózinhos que são essas estampas assim, todas em voltinha, com um bege mais escuro. Então toda vez que eu tenho um tecido, que eu tenho um tom sobre tom, eu tenho um rosa e uma estampa suave com rosa em cima, eu tenho um azul, um azul estampar, uma estampa de azul suave por cima, quer dizer, um tom sobre outro tom, a gente chama esse tecido de tom-tom, tá? Fala muito, ah, é porque pega o tom-tom, o tom-tom, isso é tom-tom. Os tom-tons, eles são boas combinações para quando a gente tem um trabalho com uma estampa muito forte, como por exemplo, esse daqui, ó. A estampa já é bem forte, é um fundo azul de flores brancas e marrom que eu fiz, né, nesse daqui, é um tom-tom de listra, eu fiz em marrom para fazer uma combinação, que foi um nine que a gente fez.